E aí pessoal, eu sou o Erius e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a segunda temporada de Merlis Aperial, de tudo que deu errado e as pouquíssimas coisas que eles acertaram. Então se você quer saber o que eu vou falar aqui e compartilha desse sentimento comigo, espera um pouco e vem comigo. Vamos lá, nós já sabíamos que não teríamos, infelizmente, o Bruno, o ator David Sollens, dentro dessa segunda temporada. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre a saída dele, eu tenho um vídeo aqui no canal comentando sobre isso, então vai lá assistir, eu vou deixar o link na descrição e também nos cards pra você. A série já começou errada desde o primeiro episódio. Por quê? Nós tivemos a saída de dois grandes personagens, que foram a Minerva e o Bruno. E aí nós tivemos uma explicação super coerente, que eu até já tinha comentado no meu outro vídeo, sobre a saída da Minerva, que eu achava realmente que eles iam explicar isso. E aí a gente teve, que foi realmente pela situação da avó dela, como a avó dela se encontrava. Que a gente vê eles conversando já ali nos primeiros minutos do episódio. E aí com relação ao Bruno, o que a gente teve? Nada. E aí eu acho que foi um grande descanso com o personagem, com nós fãs, não mencionar em nenhum momento o Bruno. É como se o Bruno, ele realmente não existisse. E aí foi o que aconteceu meio com essa temporada. Foi como se a segunda temporada, ela fosse totalmente desconexa ali da primeira. E como se tudo da primeira temporada não existisse mais. Tal fato é justificado em diversos momentos ao longo dessa segunda temporada. Primeiro, começando pela saída do Bruno, que era o grande amigo do Paul. Que a gente vê o amigo lá do Bruno, de colega de faculdade, que é o Angel, lá na segunda temporada. E aí em nenhum momento é mencionado, em nenhum momento é citado sequer o nome do Bruno. E aí nós tivemos na primeira temporada também o desenvolvimento da relação do Paul com o Rai. Que aí nessa segunda temporada, o Rai ele sumiu, ele não existia mais dentro da série. Ele se apagou totalmente. Um personagem que teve total destaque durante a primeira temporada. Nessa segunda temporada, ele ficou totalmente apagado e inexistente. A relação do Paul e do Rai também foi como se não existisse. Sendo que na primeira temporada a gente trabalhou, teve todo aquele drama da relação deles dois sendo trabalhado a todo momento. E aí no final, lá no último episódio, a gente teve isso também. E aí, pá, apagou, esqueceu, não existiu mais. E aí isso revolta muito. Porque essa segunda temporada, ela não teve conexão com a primeira. Foi como se nada tivesse acontecido, se tudo tivesse acontecido ali, um apagão. E aí tava reiniciando a série. E aí não encaixou nada com a história, começando por aí. E aí tiveram outras coisas também que não se encaixaram de forma alguma. O que fez com que o nível dessa temporada, ela fosse muito baixo. Falando nisso, a primeira temporada, ela já não foi aquelas coisas todas, né? Mas pelo menos deu pra engajar a gente. A gente teve alguns momentos super dramáticos. Momentos importantes com relação à trajetória. Eu esperava de verdade que essa segunda temporada, ela fosse uma temporada em que a gente tivesse mais foco no Paul, não em nenhum tipo de romance, mas na persona do Paul, no desenvolvimento dele, no processo de aceitação, no processo de descoberta. A gente fosse ver um pouco mais sobre o amadurecimento do personagem, porque isso era algo que o Mena Fitter e o Hector Lozano, eles falavam demais que a série, ela não se tratava sobre o relacionamento de Bruno e Paul, que aí eles justificaram a saída do Bruno até com isso. Então a gente esperava que nessa segunda temporada a gente tivesse isso, que a gente fosse ver um pouco mais disso. E aí, o que aconteceu? A gente teve o Axel, um novo personagem que foi jogado simplesmente pra preencher o vazio que o Bruno, ele deixou. Eu sinto muito se alguém gosta desse casal, eu realmente não gosto. E aí eu esperava gostar, se vocês forem ver os meus outros vídeos de análise de trailer, eu esperava muito sobre esse casal, eu esperava que fosse algo a se desenvolver de uma forma muito bacana, que tivesse uma trajetória legal e principalmente pra o processo de desenvolvimento do personagem do Paul. Só que aí o que aconteceu foi que, do nada, o Axel apareceu e aí o Paul já começou a olhar pra ele e aí eles tiveram uma conexão muito forte, como se eles já se conhecessem há muito tempo, como se eles já fossem um a maior coisa da vida do outro. Gente, nem o Bruno e o Paul não eram desse jeito. E aí jogaram o Axel e o Paul dessa forma. Eu achei um tanto quanto exagerado, assim como algumas outras coisas que foram colocadas ali na série, só jogada, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de trabalho, só jogada porque eles queriam colocar, porque eles queriam preencher ali a temporada com alguma coisa. Então eu acho que deixou muito a desejar nesse sentido. Eu acho que se tivesse colocado a questão de um desenvolvimento ali durante os primeiros episódios, aí fosse evoluindo a relação dos dois, mas não assim, como se o Axel fosse o mundo do Paul, como se o mundo do Paul girasse em torno do Axel. Gente, o Paul nunca foi de se apegar, nunca foi de se apaixonar dessa forma. E aí por que que do nada o Paul se apaixonou? Enfim, não tem explicação. E aí outra coisa que eles colocaram foi que assim, foi anunciado que a gente teria o Efra de volta nessa temporada, o que eu achei magnífico, quando eu soube que ele iria voltar, porque ele ajudou muito o Paul lá em Merli, principalmente no processo de entender a si mesmo, de aceitar quem ele é e amadurecimento pessoal do personagem, né? E aí eu esperava que o Efra fosse chegar nessa temporada para ajudar o Paul dessa forma também, e não foi o que aconteceu. O Efra foi jogado dentro da segunda temporada simplesmente para que eles tivessem como colocar que o Paul tivesse HIV. Então sim, a gente teve a descoberta de que o Paul tem HIV, algo que nunca tinha sido mencionado antes, algo que a gente não esperava. E aí jogaram o Efra simplesmente para colocar essa notícia e pronto. E aí eu acho super importante eles tratarem sobre o HIV dentro da série, porque é algo que precisa desmistificar muita coisa, muitas pessoas não têm conhecimento sobre esse assunto, então é importante que seja trabalhado em séries, em filmes, assim como hoje a gente já está vendo. Só que a forma em que eles jogaram isso pareceu meio forçado, com um intuito simplesmente de tratar sobre um assunto polêmico só por tratar. Não teve aquela questão do cuidado em como estariam sendo repassadas essas informações. Eu acho que deixou a desejar muito nesse sentido. E aí, outra coisa que reforça isso é que lá em Merli, a gente vê que logo depois do Paul ter uma relação sexual com o Efra, ele vai doar sangue junto com o Merli. E aí, como que isso não foi descoberto? Não fui eu que descobri isso, alguns fãs começaram a comentar, prestaram atenção nisso, nessa questão de linha temporal. E aí, como que depois de tanto tempo, o Paul nunca descobriu que ele tinha HIV? Como ele não descobriu disso antes? E aí ele fez um exame de sangue e isso não foi descoberto. E aí isso traz pra gente uma falha enorme no roteiro. Só que eu ainda defendo essa questão de que talvez não tenha tido uma falha de roteiro porque não fica explícito de que o Paul tenha adquirido HIV porque o Efra tinha. Fica meio que subentendido. É tanto que o Paul reforça isso em algumas falas, que ele fala que sempre ele usava proteção, só acho que uma de duas ou três vezes que ele cita que ele não tinha usado proteção. Então pode ser que o Paul não tenha adquirido HIV do Efra. Ele pode ter tido uma relação com outra pessoa sem proteção e aí ele tenha tido o HIV. Só que os fãs começaram a julgar com relação a isso, né? Começaram a falar porque se realmente fosse a ideia de que o Paul tivesse tido do Efra, existe uma falha enorme de roteiro porque o Paul foi doar sangue e isso não foi descoberto antes. Por quê? Não sei. Outra coisa que ficou totalmente desconexa e sem explicação. Mas a gente não teve só coisa ruim nessa temporada, não. Nós tivemos a apresentação de um personagem que eu particularmente gostei muito, que eu acho que ele agregou bastante nessa segunda temporada, que talvez tenha sido a coisa que mais salvou essa temporada, que foi o Dino. Um personagem que marcou muito, muito sábio, deu diversos ensinamentos ali pro Paul e pra gente também, e super carismático, divertido, que também entrou lá na vida da Karl Duke, né? E fez uma grande diferença. E aí eu acho que ele foi realmente um presente durante todo o desconexo e sem noção que aconteceu nessa temporada. Eu acertei também quando eu falei que a gente teria uma relação sendo desenvolvida entre a Otis e o Biel, que eu achei muito bacana. Eu particularmente queria muito, lá desde a primeira temporada, eu já queria ver esses dois personagens desenvolvendo alguma coisa. Eu acho que deveria ter sido mais aproveitado ainda nessa segunda temporada. A gente poderia ter visto um pouco mais o desenvolvimento da relação deles dois. Eu acho que eles se dão super bem. É um casal que eu chipo muito, muito mesmo. E pra quem não sabe, a segunda temporada, ela foi sim a última. Não teremos mais Merli, Sapera e Aldi. De uma certa forma, infelizmente, mas de outra forma é até um alívio, né? Porque sendo pra continuar a série de uma maneira assim tão ruim, que vai manchar a imagem de Merli, foi o melhor a acontecer da série. Se hoje alguém me perguntasse se eu recomendo pra assistir Merli, Sapera e Aldi, eu diria que não. Eu não recomendo que a pessoa assista. Se você terminou Merli, eu acho que você deve ficar aí com Merli e pronto. Porque Sapera e Aldi foi uma série que foi um projeto que talvez tenha sido lançado só com o intuito de lucrar e não com, de fato, atender as necessidades dos fãs a entregar algo a mais pros fãs. Então, eu acho que deixou muito a desejar nesse sentido esse spin-off. Como a grande maioria dos spin-offs também, que são realmente só com o intuito de lucrar ainda mais, porque terminou a ler aquela história, e aí eles não querem parar, né? Querem aproveitar pra sugar um pouco mais. Então, eu realmente acredito que não seria necessário que tivesse sido feito o spin-off pela forma como ele foi trabalhado. Mas se ele tivesse sido desenvolvido da maneira corretinha, de colocar na mesma ideia que foi Merli, né? Porque é um spin-off, então tem um legado, principalmente porque o Paul, ele sempre quis ser como o Merli, seguir os passos do Merli. Então, infelizmente, eu não recomendo que nenhum fã de Merli assista Merli Saperiaud, a não ser que vocês queiram se revoltar, né? E sentir raiva, porque é só isso que vocês vão sentir. Ali na primeira temporada ainda dá pra você aproveitar alguma coisa, mas na segunda, gente, não dá, não dá nada. E o final dessa temporada e o final da história de Merli Saperiaud também foi algo que não se encaixou muito de uma maneira muito legal. Eu acho que, eu fiquei esperando que, pelo menos lá no final, eles fossem agradar de alguma forma, que tivesse algo que fosse explicar, ou que a gente tivesse uma menção de que o Paul estaria indo de encontro ao Bruno. Mas não acontece, a gente acaba descobrindo que o Paul, ele fica em um relacionamento com o Axel por mais de três anos, né? Quando o Paul, ele passa ele se formando, eles se formando, com exceção do Ray, que mais uma vez ali eu não entendi qual foi a função dele dentro dessa segunda temporada, porque ele não agregou em nada, ele meio que ficou só mais como coadjuvante do que realmente um personagem que tivesse algum destaque, como ele tinha lá na primeira temporada. E aí ele acaba desistindo de filosofia, algo que eu não esperava que fosse acontecer, porque eu achava que o Ray, ele ia se desenvolver mais, eu achava que ele ia até o final, principalmente pela questão de como o personagem apresentou isso com a mãe dele, né? Que a gente vê que tem uma relação pouco difícil entre eles dois, e aí ela meio que joga porque ele é rico, pra que ele vai estudar e etc. E ele falou que queria, gostava de filosofia, então eu esperava que ele fosse terminar, que ele fosse formar, e que ele fosse trazer embates importantes pra dentro da história também, mas não foi nada disso que aconteceu. A Maria Bolano, eu também senti um pouco de falta dos discursos importantes, dos discursos fortes que ela trazia, eu esperava que a relação dela com o Paul tivesse um desenvolvimento maior, um desenvolvimento mais forte, que a gente fosse ver eles dois tendo aquela relação mais ou menos que tinha lá com o Merli e com o Paul, mas aí não aconteceu nada. Eu acho que essa segunda temporada, ela teve muitas coisas jogadas de forma muito rápida, sem explicação, só pra poder jogar, pra tentar preencher e pra tentar não deixar pontas soltas, só que na verdade deixou muitas pontas soltas, porque as coisas só foram jogadas ali, sem nenhum tipo de explicação. Então, infelizmente, a série acabou dessa forma. Era uma série que eu tinha grandes expectativas, que eu gostava, defendi muito quando eu assisti a primeira temporada. Desde a primeira ali da primeira temporada, alguns fãs não gostavam tanto, outros abraçaram de fato, e aí, infelizmente, terminou dessa maneira. Mas é isso, né? Vida que segue. Então, se você gostou de Merli Sapriall de segunda temporada, comenta aqui embaixo, defende, claro, o que você achou de mais interessante com relação a isso. E, pra quem não gostou, tamo junto, realmente é vida que segue agora. E, pra matar a saudade, a gente pode rever Merli. Então, se você assistiu até aqui, eu convido você pra inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque é muito importante, ajuda muito o canal a crescer. E vamos comentar sobre Merli, vamos reassistir Merli, e se você quer ver outros vídeos sobre Merli, Merli Sapriall, a gente comenta aqui embaixo também. Tenho outros vídeos já aqui no canal, então vai lá assistir também, convido você a assistir. Me segue nas redes sociais, porque eu comento sobre outras séries por lá também. Acompanhe o canal, porque sempre tá saindo coisas novas por aqui. Então, é isso, meu. Muito obrigado. Assiste esses vídeos aqui. Até logo. Tchau, tchau.